Oi pessoal, eu sou o RxPo, vulgo Renan Araújo, e seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, como vocês podem ver, eu estou destruído, acabo de acordar. E o vídeo de hoje é um vídeo mostrando a rotina de estudante que eu tenho. Um vlog, dele vlog, mostrando como é a minha rotina de estudante. Então é isso, acabei de acordar, são 5h e alguma coisa, 5h20 e alguma coisa. E é isso, agora eu vou tomar um banho, vou me arrumar, tomar café. E vocês vão estar vendo aí o que eu como é a minha rotina. É isso né, vamos lá. Então, esse é o meu banheiro, e a Gabbo está escovando os dentes. É meio difícil de gravar e escovar os dentes, mas eu vou tentar. Eu acho que eu não vou conseguir, mas vamos lá. Calma. Ai meu Deus. Eu não vou conseguir, calma aí. Calma. Pronto, foi. Ai, vocês estão vendo, é escovando os dentes. É bem difícil escovar com a mão, porque você não é outro. Prontinho, sem bafo. Agora, então pessoal, vocês observaram, acho que vocês... Observaram, é porque vocês são super e mega inteligentes. Não são como eu. Eu já escovi os dentes, já tomei banho, já troquei a roupa. E agora eu vou tomar café. E terminar de arrumar minha bolsa, se faltar alguma coisa. Então, vamos lá. Eu acho que antes de eu tomar café, eu vou arrumar minha bolsa, deixar tudo pronto. E dar uma arrumadinha no meu quarto, que está um pouco bagunçado. Eu vou botar a câmera ali, em cima da mesinha. E vocês vão ver arrumando mais ou menos o quarto rapidinho, vai acelerar o tempo. Porque eu acho que eu já estou atrasado. Então, é isso. E aí E aí E aí E aí Então agora eu vou tomar café e eu queria dizer que muitas vezes não dá tempo de tomar café porque às vezes eu acordo atrasado, eu sou muito pontual, mas às vezes eu acordo muito atrasado e às vezes eu esqueço de comer, normal, então hoje eu acho que eu vou, não tenho o que eu quero, então calma, eu vou ver o que é que eu vou comer. Então, como eu tô com preguiça de fazer outra coisa, eu vou comer pão com requeijão e biscoito e vou, não vou comer tudo isso com água, porque como não bebo refrigerante assim, essas coisas, eu tô com preguiça de fazer um suco, então é isso, vou comer assim mesmo com água. Pronto, agora eu vou pegar o carro e eu vou para a escola. Geralmente eu passo uma hora dentro, uma hora viajando todos os dias, uma hora para ir e uma hora para andar. então é isso, vamos continuar o vlog. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, então tá bom. Então pessoal, estamos mais uma aula de educação física super, hiper, mega produtiva. Tô super animadão aqui. E aí 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 A diretora, nossa querida, a diretora! Ó, o melhor propósito! Respeita o nosso VINTV! Não precisa empurrar! Não precisa empurrar! Não precisa empurrar! É mentira, né? É mais boboeirinho, tá? Tem comida, gente! É a ceia! É a ceia do Senhor! É a santa ceia! Top! Olha, gente, que massa! É a ceia do Senhor! 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 Já comeu o seu pão e vinho? Não! Vai, Brasil! É o p*********! Ariba, abarro! Afora, adentro! Você tá pulando! Ei, deixa eu que der pra ver! Oi, pessoal! Acabei de chegar na escola. Agora, eu vou descansar, como eu não tenho nada pra fazer da escola. Feriado, graças a Deus! É... Eu vou descansar... Porque é mais chato! Tem cursinho! Bom, agora são umas 5 horas e... Eu tô indo pegar o carro pra ir pro cursinho. Só volto às 11h e alguma por cima. Então... Coragem! Hoje,これ queira Brilho! Já ouvi! Jal vi, já ouvi! Jal vi! Jao... Jalvi! Música Então pessoal, acabei de chegar em casa bem tarde, tô cansado Mas se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo pros seus amigos E me segue lá no Instagram, arrobaRxPow Se você quiser ir lá no direct e deixar ideias pra vídeos, fica à vontade Então, valeu e é isso Música Música